Boa tarde, meninos e meninas do meu canal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Glovescine e Companhia. Meu jardim é o paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, eu fui convidada para um desafio pela minha amiga Amy Fialho. Foi ela mesmo que lançou esse desafio e ela me convidou. Mas eu estou achando muito difícil esse desafio, viu Amy? Eu achei muito difícil esse desafio. O desafio é qual planta que você está corujando ultimamente? Ai gente, que difícil! Eu achei muito difícil. Gente, essa Yunnanensis aqui, olha, eu estou apaixonada nela. Deixa eu tirar daqui de trás. Ela começou a secar umas folhinhas aqui, olha, mas eu estou apaixonada nela. Ela parece um porquinho espinho. Eu vou até fazer um vasinho porque eu fui convidada para um outro desafio. Quero fazer um vasinho de porco para mim colocar ela porque ela parece um porquinho. Então, gente, é muito difícil. Gente, todo mundo sabe, eu já cansei de falar que eu sou apaixonada na perla e o Vunomberg. Eu vivo corujando ela aqui porque cada dia que passa ela está mais linda. Olha como não corujar uma planta dessa, gente. Olha só, olha esse Graptopétalo Superbum. Olha, estou corujando também. Olha essa aqui, a agavoide, a aquamarine. Estou corujando. Então, são várias. Gente, olha minha polidones. Que folhas mais lindas, gente. Você vai aparecer minha mão aí. Eu já estava mexendo com planta. Então, já estou com a mão toda suja aqui. Resolvi fazer esse vídeo. Olha só, estou corujando. Olha que florzinha mais delicada. Olha o meu Rukeri. Olha que florzinha mais fofa. Gente, então tem várias que eu estou corujando. Olha minha planta diamante. Essa que eu ganhei. Gente, essa aqui é a Echeveria anaicada. Olha que Echeveria maravilhosa. Olha minha... Gente, essa daqui é uma Graptoveria. O que que é uma Graptoveria? É um cruzamento de uma Echeveria e um Graptopétalo. Às vezes, a gente, no gravar, fazer os vídeos, a gente troca os nomes. Eu chamei essa aqui de Echeveria no vídeo aí e vieram me corrigir. Eu sei que ela é uma Graptoveria, tá? É uma Graptoveria deb. Mas, às vezes, a gente erra. Por exemplo, eu chamo esse aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele. Meu Gra... Ah, meu Grape... É, meu Pachifito, doutor Cornelius. Mas ele não é um Pachifito, é uma Pachivéria. O que que é um Pachifito? É um cruzamento de um Pachifito com a Pachivéria. Com o Echeveria. Desculpa, aí virou Pachivéria. E, às vezes, eu chamo ele de Pachifito, doutor Cornelius. Mas, acontece, porque é um cruzamento entre duas plantas. Então, essa aqui é uma Graptoveria deb. Eu já chamei ela de Echeveria deb. É igual ao meu epidêndro. Eu vivo chamando ele de Dendróbio. Os nomes são muito parecidos. Pachivéria, Graptoveria, Pach... Como que é? Ah, é tanto cruzamento que o ser humano faz que, às vezes, confunde a gente. Essa daqui, por exemplo, é uma Echeveria chocolate. Descobri que ela é a chocolate. Quando eu comprei, eu não sabia. Só que a minha Echeveria chocolate... Descobri que a Echeveria chocolate é um híbrido do Black Prince, da Echeveria Black Prince. É um híbrido. Foi feito um cruzamento dela. Ainda não sei com qual que cruzaram, mas é uma híbrida. Então, isso acontece. Então, gente, tem várias plantas que eu estou corujando. Eu era doida na colher de prata. Consegui comprar lá com a Adriana Selmo. Olha a minha Calanchoi e o Debrandit. O nome dela, científico, Calanchoi e o Debrandit. Certo? Minha colher de prata. Estou corujando ela também. Então, tem plantas que eu não conseguia cuidar e que hoje estão ficando lindas. Olha o tamanho do broto lá que já saiu do meu colar. Meu colar de pérolas machos. Viu, gente? Depois eu vou falar para vocês. Esse daqui não é o colar de azeitona. No colar de azeitona, eu descobri que é diferente. Tem o colar de pérolas machos e tem o colar de pérolas fêmeas. Eu tenho os dois, mas não tenho colar de azeitonas. Ai, gente. Eu estou apaixonada. Corujar é difícil. Mas vocês sabem que eu gosto das coloridas. Então, a que eu corujo mais é a Perle Vonomberg. O Graptopetalum Suburbum, que eu estou corujando mais. A minha Debbie, que eu não vou falar se esse é Véria ou Grapto Véria, pelo amor de Deus. E a minha Anaicada. Estou apaixonada nessas quatro coloridinhas, né? Eu também gostei muito dessa CD Véria, My Allen. Que também foi presente. Eu ganhei duas, né? Da Adriana. Veio de brinde, né? E também essa daqui. Tá? Então, tem muitas que eu corujo, que eu gosto muito. Mas essas aqui são as que eu namoro mais, né? Que eu fico aqui olhando, namorando, que eu estou apaixonada. Não tirando o meu presente, que meu marido me deu. Mas ela é muito pititica, que é a minha Echeveria povinata. Também sou apaixonada nela. Nem vou mostrar agora, porque eu não transplantei ela ainda. Ah, espero que vocês tenham gostado desse desafio. A minha planta, que eu estou corujando ultimamente. Então, eu estou corujando muitas outras para comprar, viu gente? Tem algumas que estão na minha lista de desejos para me comprar. E eu estou corujando elas também. Mas das que eu tenho, a que eu estou corujando mais, são essas coloridas que eu amo. Gente, como não corujar? Olha essa paraguaiense. O sol está um pouco quente. Essa paraguaiense está cada dia mais linda. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de convidar para dar continuidade a esse desafio. A minha amiga Jane Domingos. A minha amiga Luciana Soares. A Lu Carvalho, do canal... É plantas da Lu, eu acho. Desculpa aí, Lu. Ela sabe que eu estou falando dela. É a Luciana. E também a minha amiga do canal da Léo, né? A Leonícia. E também gostaria de convidar minhas plantinhas Carmelita. Tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer, não é obrigado. Gente, visite o canal das minhas amigas que eu citei, que eu convidei. E a minha amiga Amy Fialho. O canal dela é novo. Ela está começando agora. E ela lançou esse desafio e me convidou. Gente, antes de encerrar, eu quero mostrar a minha flor da minha 9 horas, tá? Porque chamam ela de 11 horas, mas esqueceram das 9 horas. Essa da folhinha larga, que eu chamo ela de beldroega. Ela também é uma portulaca, assim como a 11 horas. Mas ela é uma beldroega, ou seja, 9 horas. Ela não é 11 horas. 9 horas ela já está com a florzinha aberta. Olha que flor mais linda. Então, gente, se inscreva se não é inscrito. Compartilhe, comente. E tchauzinho para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!